Boa tarde, Gabriela e da TV Bandeirantes. Para fechar em relação à divulgação mais importante de hoje, que vai acontecer em três dias do próximo mês, eu quero saber, primeiro, se depois desses três dias de evento vão ter outros momentos, a plataforma continua, o torcedor vai poder continuar acompanhando os bastidores, as novidades. E depois, aqui no material que a gente recebeu, se fala muito em coletar dados da torcida, vocês falaram sobre isso também, sobre essa aproximação. Mas o que a gente vê hoje no futebol brasileiro, também por causa das mídias sociais, é uma série de materiais engessados. O torcedor não tem a possibilidade de tirar dúvida, de sugerir assuntos, de perguntar coisas que às vezes não são ditas pela imprensa, porque isso também não chega para a gente. O torcedor vai ter o seu lado também de perguntar, de fazer parte, ou vai ser uma plataforma mais expositiva mesmo? Obrigada. Bom, a ideia, respondendo a primeira pergunta, a ideia é que o Big Blue seja um evento perene dentro do nosso calendário anual. Então, se a gente vai conseguir fazer isso, eu não sei porque custa dinheiro. Então, a gente precisa encontrar os meios para financiar o evento. Mas assim como o evento da caravana, que a gente fez também recentemente, inclusive vamos voltar a fazer amanhã, a ideia é que seja um evento perene dentro do calendário do Cruzeiro anual. Nesse primeiro momento, foi muito mais expositivo, como você falou, é a gente explicando, mostrando, mas obviamente a ideia é a gente incluir, de alguma forma, representantes da torcida para poderem falar e também sugerirem ideias e temas e se engajarem de uma maneira mais direta. Então, esse é o objetivo no longo prazo. Obrigado.